Parece provocação, parece, parece provocação, parece que reunir, o que a gente pode fazer para prejudicar o Palmeiras? Ah, vamos botar o Derby logo de cara, entre um jogo e outro na final da Copa do Brasil. Realmente, realmente é deliberado, não é possível que isso tenha sido deliberado. Não acho deliberado, acho que quem ganha mais, os times se ganham mais assim, ficam mais espremidos no calendário, foi assim com o Flamengo ano passado, deram cinco Palmeiras esse ano, foi assim com todos os treinadores brasileiros ou estrangeiros. O que falta também aos treinadores, aos dirigentes eu não espero nada, não espero bom senso de brigar por tabela ou calendário. Aos treinadores é coragem de, contra o Corinthians eu vou botar meu time em reserva. Na Copa do Brasil, o Abel Ferreira na Copa do Brasil, ele poderia ter jogado com o time em reserva inteiro, como os europeus fazem. Copa da Liga inglesa, eu vou com meu reserva, vou com o goleiro sub-20, dane-se, dane-se. Eles não falam dane-se. Por que ele não foi na Copa do Brasil com o time inteiro reserva? Mas também tem a premiação que é muito boa, né? Mas então, alguma coisa os caras têm que... Isso aqui é tudo? É responsabilidade do dirigente e do treinador. Eu não me esqueço, não foi fácil. O Tele Santana, quando o técnico de São Paulo falou, eu não vou jogar a Copa do Brasil. Inclusive, eu não vou treinar. Vocês colocam aí o time que vocês quiserem, o técnico que vocês quiserem, com a camisa que vocês quiserem do São Paulo. Eu não vou treinar. Eu tenho cinco campeonatos ao mesmo tempo. Copa do Brasil, eu não vou. E o Tele Santana, eu não vou. Aliás, foi assim que surgiu o Muricy, Márcio Araújo. O São Paulo jogava a Copa do Brasil. Ou não jogava, ou jogava mais que os outros, como faz o Palmeiras agora. Você tem que fazer uma opção. Eu não vou. E o meu time vai ser o sub-20. Por que eles não fazem isso? Comissão técnica e jogadores do Palmeiras, por exemplo. Eles poderiam ter rifado um campeonato. Não quiseram. E vão ter que pagar. E vão ter que jogar com o Corinthians. É assim mesmo. É assim que tem que fazer. Se eles quiserem, põe o time do sub-20 do Palmeiras. Uau.